E aí Você vai se dar bem em Destruction Derby por Playstation Na hora de colocar seu nome, escreva exclamação D-A-M-A-G-E exclamação Damage Agora me pergunta se você vai sofrer algum estrago nessa corrida Me pergunta, vai lá, me pergunta É claro que não, porque essa é mais uma dica super legal do Star Game Algumas dicas para o jogo do esquilo ninja mais radical de todos os tempos, o Zero Olha o cara aí, ele vai arrebentar com essas dicas Em qualquer momento do jogo, dê um pause e faça a sequência B, direita, para cima, Y e A Assim você vai escolher os estágios Eles estão aí, escritos na tela Depois que escolher o que quiser, aperte Select e Start Você vai direto para ele São uma delícia essas dicas para a seleção de fases, hein? Direto para a fase da lancha E agora uma dica para o Zero ficar invencível durante o jogo É o mesmo procedimento Pause e B, para cima, B, B e A Agora nosso esquilo amigo está mais ninja do que nunca Invencível A Música Parque A Música Transcrição e Legendas Pedro Negri